Boa tarde galerinha, estou aqui para falar um pouco sobre o que eu acho, o que é a situação do motor do scanner Eu não sou nenhum técnico, não fiz nenhuma instrução, nenhum estudo, nada, vou falar o prático da jeito que vai no dia Bom, o motor scanner ele se destaca no mercado pela capacidade de gerar potência e torque, e força Ele, você não pode não saber, mas quando você arranca o veículo, você acelera o veículo em uma saída Você pode não saber, mas aquela velocidade que você desenvolve no veículo ao sair de uma retomada de força Ele envolve o torque, torque e potência do veículo Isso gera uma velocidade Tudo isso começa logo depois que você começa a engatar a marcha, você engata ali, começa a acelerar e já começa a determinar ali A velocidade dele devido a geração da capacidade de torque e força dele O que eu posso dizer para vocês, é o seguinte, o que determina a capacidade de velocidade do motor é os cavalos força dele, o cavalo vapor Que tem 440 cavalos, ou 500 cavalos, essas coisas que vocês vêem por aí, né? E quanto maior a potência dos cavalos, vem com maior a capacidade de gerar velocidade em menos espaço de tempo, né? A distância menos curta, ele tem uma capacidade maior de gerar essa velocidade em um curto espaço de tempo Ou seja, às vezes vocês veem o caminhão aí, que o pessoal fala, o caminhão é frouxo, é frouxo para subir, né? É essa falta de força que ele precisa, né? Numa subida, para ele retomar rapidamente, né? A aceleração e manter aquele nível de força dele em uma determinada subida Por outro lado, né? Para ter velocidade e potência, você precisa ter de torque, né? Você precisa de torque, como eu acabei de falar, numa subida aí O que determina a força do veículo ali é o torque Você precisa de uma geração de torque Como se você estivesse indo assim, numa subida, e de repente tivesse um atoleiro assim Ele dá aquela segurada, assim Já o motor Scania tem esse desempenho, que ele mantém aquela força, né? Devido ao torque dele, né? Ele mantém aquela velocidade Que você tiver aí carregado numa subida E precisar de força Ele vai ter torque para isso, né? Que esse torque, ele é medido de forma neutro versus metro, né? Quem entende um pouco de física aí, sabe do que eu estou falando aí Ele é medido o torque do veículo dessa forma aí, né? E quanto maior o torque, maior é a força Então não adianta o veículo ter, ele pode até ter força Se ele não tiver torque, ele não vai ter essa retomada Ou seja, eu já fiz uma confusão aí Se ele tem força, é porque ele tem torque, né? Porque eu quero dizer o seguinte Que o motor, ele precisa desse torque Para ele retomar numa subida E quanto maior o torque, maior é a força Você está ali, tipo assim, uma subidinha ali, ó E você vê numa velocidade ali Chega lá O caminhão dá aquela afrouxada Você já deve ter ouvido falar É, mas o caminhão é frouxo, é frouxo, não sobe É porque o caminhão não tem torque O motor não tem torque Não tem torque, não tem força Não desenvolve Ou talvez ele tenha aquela velocidade Mas ele, quando ele chega numa determinada subida Que ele precisa de força Que é gerada pelo torque Ele dá aquela afrouxada É o tal do caminhão frouxo que a gente chama Você pega aí um caminhão Às vezes que não é, o caminhão não sobe O caminhão não vai, não rente Chega na subida, o caminhão fica frouxo Fica frouxo É isso aí, ó É o diferencial Por isso que O melhor desempenho do motor no mercado aí É o scanner mesmo Ele tem o melhor desempenho gerado pela potência e torque Eu não consigo explicar pra vocês tecnicamente aí Como é que funciona essa parte aí Mas é mais ou menos isso aí Como se você estivesse indo aí numa Eu já peguei outro caminhão aí Eu sinto como é que é Você tá indo numa subida assim De repente o caminhão perde a força Não vai, não vai E fica naquela lenga-lenga Se ajoelha no chão, não vai O diferencial do motor scan é esse aí, ó Que ele tem um torque Gera força e gera potência Você, o caminhão não dá aquela Ajoelhada no chão e não fica frouxo Ele mantém aquela estabilidade da força dele Na velocidade E ir pra retomada de velocidade Mais rápido e menos curto de espaço-tempo Por exemplo, você precisa alcançar aí Um exemplo, né Tipo, daqui lá, daquela placa lá Uma determinada velocidade O motor scan, ele tem essa potência De gerar, desenvolver maior velocidade Num curto de espaço Um outro veículo levaria 10 segundos Ele levaria 8, 7, alguma coisa assim Porque ele desenvolve mais rápido Ele retoma a velocidade mais rápida Em menos curto tempo Não sei se deu pra vocês entenderem mais ou menos Eu tentei ser um pouco técnico aí Então, mas acaba dando uma confusão Mas é mais ou menos isso aí, ó Você tá puxando um carrinho aí Numa subida aí E de repente o veículo dá aquela Afrouxada ali E é o caminhão frouxo Caminhão que não tem torque Não tem força pra subir Ele vai subir Mas ele vai subir devagarinho E vai renando Entendeu? É o que determina Então essa Esse diferencial do motor scan Que ele tem torque Esse torque ele gera força Gerando força Ele mantém aquela velocidade E uma estabilidade Quando tá carregado Uma subida E necessita de um veículo Ter mais Mais força E retoma mais rápido E pra deslocar também No local Citando aí Ele tem esse Essa potência Que é gerada aí Pela O torque e a força Então ele desenvolve mais rápido E menos Esse curto espaço de tempo É um grande diferencial aí É um dos motores que tem Um diferencial no mercado Devido a essa Essa geração Então Essa Essa parte que gera aí A retomada dele Tem esse Esse torque dele aí No No diferencial dos outros motores Então é O desempenho dele é muito bom E A economia também É Bastante diferenciada Sabendo Usar ele Dá uma economia muito boa Eu não tenho A explicação Assim técnica Mas já trabalhei Com outros caminhões aí Não vou citar nomes aí Pra não gerar polêmica Mas é Chegar o caminhão Na subida Aí o caminhão Não ir É frouxo É frouxo Não vai Você vai baixando Um março Vai baixando um março E o caminhão Não desenvolve É porque não tem Torque Que gera força É o tal Do caminhão Frouxo Entendeu E já um caminhão Que ele tem torque Ele tem força Ele tem potência Ele vai manter aquela velocidade Da subida Que é um diferencial Dos motores Scania Valeu galera Eu não estou fazendo propaganda Nada Só estou dando Um parecerzinho aí Pra vocês aí Da Da parte prática Da gente Que vivem na estrada Pra vocês Terem um pouco De como funciona O sistema Beleza galera Espero que tenha servido Pra alguma coisa Esse conjunto Que trabalha o motor Que é potência Força Torque Entendeu Tudo isso envolve O motor E é muito importante Na estrada O motor Ter esse tipo De situação Pra Pros grandes Despesado Pra não Ter aquele Desgaste De um veículo Dizer que O caminhão é frouxo Não sobe Só gasta E não sobe Caminhão frouxo É caminhão que não tem torque Que não tem força E O Scania tem Pode ter certeza